Oi, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo aí como vocês estão. Hoje é dia de bate-papo aqui e de contar coisas loucosas aí que está acontecendo na Interrab. Hoje vamos falar da Nintendo, empresa cujo eu tenho uma relação de amor e ódio, eu poderia dizer. Porque tem coisas que a Nintendo faz que realmente eu gosto, principalmente os jogos, né? Muitos dos jogos da Nintendo são jogos que eu gosto de paixão, inclusive o próprio Breath of the Wild é um dos melhores RPGs que eu pude ter a oportunidade de jogar. Por outro lado, algumas coisas na Nintendo me irritam de certa forma que eu fico bem tristonho da vida, né? Por um lado, enquanto ela faz jogos, muitos dos jogos dela são excelentes. Por outro, o que me deixa bem frustrado com a Nintendo são algumas tomadas de decisão que a empresa tem que realmente eu não curto muito, né? Talvez a primeira delas e a menos relevante é a forma como ela tenta proteger os seus produtos de uma forma tão ali protecionista que em muitos casos acaba saindo pela culatra. Porque a Nintendo é que quer proteger as suas propriedades, né? E é a que mais sofre com isso, a mais que é pirateada. Parece que quanto mais ela luta, mais o efeito vai e sai pela culatra. Isso é uma das coisas que eu não concordo muito, eu acho meio bobeira, eu acho que não atrapalha em nada a Nintendo. Principalmente quando ela tem a decisão de derrubar jogos feitos sem fins lucrativos pelos fãs. Isso já aconteceu algumas vezes. E é o tipo de atitude que eu não gosto muito. Mas essa daqui é a atitude que menos eu acho que pode impactar ali no final. As outras atitudes talvez me incomodam um pouco mais. Que eu já até falei aqui em vídeos. Que é o fato dela não ligar muito pro Brasil. E depois de muito tempo ela tá vindo agora pro Brasil. Mais tarde do que nunca, né? Mas, de fato, a Nintendo durante esse período, vamos ver agora pra frente. Ela nunca se interessou no Brasil. Isso é uma das maiores críticas que eu tinha à Nintendo. Porque ela não trazia jogo legendado, né? Eu já falei aqui. O próprio console não tem uma tradução de português do Brasil, só português de Portugal. Um console que se você me der todos os arquivos de texto que tá no sistema do console. Possivelmente dá pra traduzir em uma, duas horas, quem sabe em inglês. Então são umas coisinhas bobas ali com o público daqui que realmente me frustra, tá? Isso daí é um dos pontos ali que eu acho que agora vai melhorar daqui pra frente. Assim que ela chegar no Brasil. Eu, pelo menos, tô tendo essa visão aí um pouco positiva. Porém, tem outras coisas que a Nintendo tenta fazer que me irrita. Que é vender nostalgia a qualquer preço. Mesmo que isso não valha a pena. E é o caso do que eu quero comentar no vídeo de hoje. Sobre o novo anúncio que apareceu aí da Nintendo. Que é o Mario 3D All Stars. Que muita gente tá criticando. Em contrapartida eu vejo uma outra. Embora seja um número bem pequeno de pessoas. Sendo a favor disso aqui. Tentando passar um pano. E até na gringa mesmo. E que eles que não tem esse gasto tão absurdo com jogos quanto a gente tem. Também está reclamando por causa do preço desse jogo. Então é isso que a gente vai comentar agora. Neste vídeo tristonho aqui. Bem, primeiro eu preciso definir uma regrinha aqui bem básica, tá? O dinheiro é seu, meu amigo. Se você quiser comprar, você compra. Eu só tô aqui pra mostrar a insatisfação da maioria da galera. E insatisfação minha também. Eu não estou aqui falando. Não, eu vou pegar na sua mão. Pegar na sua carteira. Pegar seu dinheiro e falar. Você não vai gastar isso aqui. Eu não vou fazer isso. Você gasta, mano. Se você quiser comprar lá, você compra, mano. Mas eu só tô aqui pra falar. Que é um negócio que eu acho muito errado. E preguiçoso. Enfim, a Nintendo anunciou esse jogo que é o Mario 3D All-Stars. Que é uma coletânea de três jogos do Mario. Que é o Mario 64, Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Ambos jogos aí são antigos. Um é do Nintendo 64, outro do GameCube e o outro do Wii. E só pra vocês se localizarem, o Mario 64 foi lançado em 96. O Super Mario Sunshine em 2002. E o Super Mario Galaxy saiu em 2007. Só pra vocês terem a ideia de data do jogo. Sendo o mais novo deles, já faz mais de 10 anos. Então, beleza. A Nintendo anunciou esses três jogos. O que, tipo, de certa forma não é algo ruim. É algo legal. Você vai ter chance de pegar, principalmente jogos, por exemplo, do Wii ou do GameCube. Pra quem nunca jogou, não teve oportunidade de jogar. Vai ter oportunidade, pra quem tem um Switch, pega lá e joga o Mario 64. Tudo bem que você pode rodar em qualquer celular hoje em dia. Mas você tem a oportunidade ali de jogar, né? Esses três jogos, o que é legal. O grande problema não é nem esse anúncio do jogo. Isso não é algo ruim, nem de longe. Eu não vejo nenhum problema eles querem lançar jogos antigos. Trazer de volta pro console e vender por um precinho pra ganhar uma graninha. Isso acontece, isso é normal. O grande problema é querer vender isso com o preço de um jogo triple A, de um jogo full, a 60 dólares. E o porquê que isso é um absurdo? Porque, basicamente, foi um serviço mega preguiçoso em cima disso. É um serviço que, eu vou falar pra vocês aqui, o que cada coisa vai mudar. E vocês vão ver que é algo que, com uma equipe, por exemplo, da Nintendo, dá pra fazer isso em menos de um mês, essas alterações, e trazer pro Switch. Porque é um serviço muito preguiçoso pra vender um negócio por 60 doletas. Então, bem, ela anunciou esses três jogos. Agora vamos ver o que vai mudar nesses três jogos. E você vai ver se realmente vale 60 dólares isso aqui. Vamos começar com o Mario 64. Bem, a coisa principal que tem nesses três jogos aí da coletânea é que eles estão adaptados ali pros Joy-Cons. Obviamente, pra você conseguir jogar normalmente pelos Joy-Cons. Então, eles adaptaram os controles pros jogos funcionarem bem, principalmente o Mario do Wii. Então, eles conseguiram adaptar isso aí. Isso daí é padrão pra todos os jogos. Outra coisa que é padrão pra todos os jogos é que você vai ter música. Você vai poder ir lá, selecionar uma... Vai ter uma lista de músicas, umas tracks do Mario. Você pode selecionar pra escutar aí nos três jogos o que tá. Beleza. Foi isso aí, mudou. Bem, mas pra valer os 60 dólares, pelo menos uma questão gráfica tem que mudar. E mudou. Só que não foi uma coisa muito boa. A única coisa que mudou é que eles melhoraram a resolução das figuras do jogo. Antes, quando você via o Mario 64 sendo rodado nativamente, ele roda com bastante serrilhado, né? Por causa da época, dos gráficos. E então, eles poliram. O jogo ficou bem mais claro de se ver, né? E é isso. É isso que aconteceu em Mario 64. Se você for ver no próprio site da Nintendo, ele só fala isso. Que melhorou a resolução das figuras. Se você for ver, ainda tem duas barras pretas do lado do Mario. Isso, guys, é que o jogo não vai ter a resolução widescreen. E eu não tô falando em eles pegarem o jogo e esticarem a tela e ficarem aquela coisa horrorosa. Eu tô falando em fazer um widescreen. Amplificar os lados. Coisa que os emuladores já fazem. Existe um que eles chamam de true widescreen. Que basicamente, eles, pra esticar a tela, a tela não ficar esticada, mas exibir o widescreen. Ele abre a tela, ele renderiza as coisas que estão do lado ali do jogo. Fazendo essa meio que fake widescreen. Que em alguns jogos funcionam bem. Em outros, pelo carregamento, você vê algumas coisas faltando num canto ou no outro. Algo que dava pra Nintendo fazer. Dava pra isso aqui fazer. E lançar o Mario 64, pelo menos, widescreen. Ou, sei lá, pra quem é mais entusiasta, a opção de habilitar ou desabilitar esse widescreen novo. E não. Não tem isso. Basicamente, é isso aí. Você vai jogar nesse aspecto Rachel ali, antigo, com as bordas pretas do lado. Nem esse eles tiveram trabalho de fazer. Só isso, tá? Esse aqui é o primeiro jogo. Um jogo bem antigo, que eles poderiam ter dado uma atenção. Porque, pra mim, é o melhor jogo do Mario em 3D. Eles poderiam ter dado uma atenção boa. Mas não deram. Beleza. Vamos pro próximo. Já por algum motivo, no Mario Sunshine, eles decidiram dar essa atenção. Tem as mesmas coisas. Joystick, né? Melhorado. Joystick adaptado. E o soundtrack. E agora vai ter uma resolução 16x9, aspecto Rachel. Que não tinha. Antigamente também tinha aquelas barras igual ao Mario 64. E agora vai ter isso. Com uma resolução melhor. Então você também não vai ver tanto serrilhado igual antigamente. Vai ficar mais bonito. Nada que o emulador não faça, né? Em 10 segundos você clicando nas opções do emulador. Mas, pelo menos, aqui tem um trabalhinho de melhorar a resolução, né? Ok? E por último, nós temos o Mario Galaxy. Que é o mais recente, né? Que tem apenas melhorias de resolução. Provavelmente deve rodar em 1080p agora. Porque eu acho que ele rodava em 720 antigamente. Se eu não me engano. Pode estar errado. Mas vai ter essa melhoria na resolução. Basicamente foi esse que foi o jogo. Um portezinho. Agora eu pergunto. Será que vale 60 dólares só essas melhorias? Só um upscalingzinho. Uns filtros pra melhorar um pouquinho o gráfico. Tirar o serrilhado. Coisa que emuladores já fazem. Por 60 dólares. E eu vou te dizer o porquê não. Vocês lembram de Spyro? E do próprio Crash Bandicoot? Ambos os jogos, eles são meio que remakes gráficos. Eles são jogos que tiveram seus gráficos remodelados. Embora o jogo siga as mesmas linhas de fase. Plataformas, enfim. Eles foram pelo menos, tiveram esse trabalho especial que você olha. E parece que foi um jogo que foi refeito. Tanto que tem gente que fala. Ah, é remake, é remake. Tem gente que fica na dúvida disso. Porque o jogo teve um trabalho bonito. E essa coleção do Crash. Que são três jogos também. E do Spyro. Que são três jogos também. Foram vendidos por 40 dólares. E olha que a gente tá falando da Activision. A Activision gosta de colocar mais mil que uma transação louca. Gosta de faturar uma grana em muitos jogos. Muita gente reclama disso. E ainda assim, eles venderam por 40 dólares. Por ser um jogo meio que já existente. Já era aproveitado. Eles não tiveram o trabalho pra fazer um jogo. Nem os gastos pra fazer um jogo de 60 dólares. Então, o que nós podemos concluir aqui? É óbvio que a Nintendo tá querendo só farmar na sua nostalgia. De uma forma preguiçosa. É só isso. Ela pegou. Ali ela deve ter feito isso em menos de um mês. Sinceramente, isso aqui não é algo demorado de se fazer. Ainda mais a Nintendo, que ela não precisa quebrar a criptografia de jogo nem nada. Ela tem o jogo. O jogo é dela. Então, ela deve ter feito isso em menos de um mês. E já lançou o jogo pra galera comprar e gastar na nostalgia loucucha. É isso aí que ela quer. Eu acho isso muito errado. E outro motivo ainda, que mostra na cara que ela tá falando isso. É, a gente só quer pegar o seu dinheiro. A gente só quer mesmo terminar o ano fiscal bem bonitinho aí. E vocês ali vão pagar esse preço full. Quem quiser pagar, né? Pra gente ficar assim. Porque o jogo realmente não vale 60 dólares. Porque esta versão do Super Mario 3D All Stars, ela é uma versão limitada. Ela vai ser vendida, né? Física e digital. Porém, apenas até dia 31 de março, que a Nintendo diz. Que é que coincide. Olha que legal. O fim do ano fiscal da Nintendo. Que é quando ela fecha as contas daquele ano. Que coincidência, né, meu amigo? Pois é. Eu acho que a Nintendo tá querendo fechar um ano fiscal bem legal. Farmando grana na sua nostalgia de uma forma preguiçosa. Parabéns. É óbvio que isso não vale o seu dinheiro. Mas se você quiser comprar, o dinheiro é todo seu. E o direito todo é seu. Mas eu gosto de falar disso. Eu gosto de reclamar isso. Porque isso não são práticas que a gente tem que tolerar. Entendeu? A gente não tem que ficar aceitando ou passando pano pra isso. A gente tem que criticar. Por mais que você goste muito de Mario. E queira comprar. Não fale que vale a pena, cara. Critique. Chega ali. Espalhe. Sei lá. Fala em posto na rede social. Tenta fazer a galera entender. Porque isso daí é algo que se a gente ficar aceitando, aceitando, aceitando. Uma hora, né? Isso aí vai se tornar normal. Os caras vão começar a pegar três pacotes de jogos. Não fazer nada no jogo. Retexturar um negocinho ou outro. Isso aqui nem remaster é. Porque não tem nada de textura. Eles só melhoram a resolução, tá? Então eles pegaram uma texturazinha. Colocar ali e vender um jogo full price. Isso aí vira moda. E aí, mano. Já sabe como é que é o esquema. Então, é válido reclamar. Tem que reclamar. Eu não tô falando que você tem que quebrar seu Switch ou odiar a Nintendo pra sempre. Mas você tem que reclamar quando tá errado. E você tem que elogiar quando tá certo. E é basicamente isso. A minha reclamação aqui. Né? Como, por exemplo, por mais que ela tenha chegado tarde. A Nintendo tá vindo pro Brasil, pô. Legal. Parabéns. Finalmente. Pô, eu vou elogiar isso aí. Principalmente se ela der a atenção certa pra cá. Eu vou elogiar a Nintendo. Óbvio. Mas também, né? Quando acontecem esses escorregados aí. A gente tem que falar. E até na gringa, tá? A galera tá bem bolada na gringa também. Porque preço cheio ainda de jogo. Que não é o valor. Não vale 60 dólares esse jogo. O trabalho colocado nele. Não vale. Sinceramente, não vale. É pra formar dinheiro apenas até o fim do ano fiscal. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E deixar sua opinião aqui embaixo. Pra poder ouvir. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.